A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É bem disso que havia qualquer coisa Oh oi, olha-a ali ao fundo Isto é ali por tanto que chorava Olha ali ao fundo Olha ali ao fundo a ver todos Estão a brincar Estão a... E estas por onde são eles todos? Oii Está ali ao fundo Oh 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 Também até parece nunca haver os senhores aneis Isto não é nada Ito, eles parecem vão Estás a ver aquele pessoal ali todo a correr ao fundo? E somos nós quando saímos da quarentena e podemos ir para os copos. Olha atrás de ti, mulher! Ricardo, estou a adorar a ver eles a tua logo. Vamos todos para as cervejas! E a Francinha! E a Francinha! A Francinhas a 2€, é não? Olha o Bruno aqui! Pessoal, olha aqui o Bruno! Isto aqui foi quando ele não ficou bem preso lá na máquina. Ricardo, olha aqui o Bruno! Não acredito que disseste isso, rodilhão! Estou aqui a ver, estou aqui a olhar para o cenário. Caio! Olha, olha! Gente, gente, gente! Olha! Ouçam só! Olha, olha só! Iiii, era mosquedo! Isto é mesmo uma vareja! É mesmo uma vareja! Esta mesmo! Esta que me atira a vida! Aqui está! Olha aí! Ya vem aqui o, o Senas! Morteio! Onde é que eu posso pôr o Morteio? Ela! 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 Posso? Ok. Temos que abrir esta porta para eu... Para bem, é. Que diabos. Oh, graças. Fogo está aqui. Gente, gente, gente. Agora eu vou te deixar aí a morrer. Oh, isso é mais o mesmo. O problema não são vocês, é o médico. Pois é. Vamos proteger esta broma. Eu cheiro-me que esta merda vai ficar carregada. Olha, não sei se vocês já viram aqui o morteiro que eu acabei de montar. Olhem a festa que isso vai ser. Como é que se monta este morteiro? Ah, é onde? Instale este turret. Onde é que eu instalo uma turret? Diz-me aí a opinião. É onde ele aparece. Ele aparece aí no mapa. Ah é? Deve ser aquele que está a brilhar então, não é? É, é. Aqui. Olha aqui. Sim, sim, sim. Depois é só o Fire Mortar. E há outra que acho que supostamente é lá no fundo. Ui. Aqui. Reloading. Como é que é? Começámos a batalha? Olha, esta arena vai ser do caralho. Eu quero atirar para lá as bombas. Eu quero mandar para lá tanto. Deixa eu só fazer reload. Onde é que está a reload? Ui, olha que lindo o morteiro. Vocês que conseguem. Bomba. Bora pessoal. Também estava. Sim, 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 sim. Come on, you sons of bitches. Olha eles a correr aí. Eu tenho que proteger as costas enquanto um cara está nos morteiros. Alguém que vai estar aqui a minha parte? Por favor, que eu não consigo ver eles vão subir aqui comigo. Sim, faça isso. Estou na minha parte. Pois, talvez ninguém está a ver a minha parte. Ora bem. Onde é que tu estás? Estamos, estamos. Estamos? É fácil, vocês estão todos à minha esquerda, calma. É que eu estou a ver a luz. Não, eles estão a ver aqui. Não, eles estão a ver aqui. Não, então eu estou a matar-los. Nada, estou aqui. Estou aqui. Estou aqui dessa forma. Vejam só os meus planos aqui. Só que me importa. Onde deveria estar? Manda um morteiro. Quem está tendo um morteiro, manda para essas as situas. Não há mais morteiros, já acabou. Já acabou. Olha. Não sou andou-se a diversão a mandar-se as demais. Ei, caralho, olha para isto. Olha só a marca. Ai, eu costo desta arena. Estou apaixonante. Ei, ei. Espera-te aí, eles começarem a subir. Olha, olha, olha. Este é como cortar carne. Vamos lá. Onde está Chuu? Onde está Chuu? Obrigado. De nada. Parabéns. De nada. Pô, vou gastar os gajos de toque de caçadeira. Só preciso de fazer reload. Não precisa não. De nada. De nada. De nada. Precisa de reload aqui no turret. Era o que eu ia dizer. Façam reload nos turret enquanto isto está parado. Ok. É só clicar. Não é preciso. Ok. Olha. Está aqui a dizer para interact. Para fazer interact aqui com uma cena. Posso fazer? Não. Ou estamos indo embora. Bora. Bora. Não tem granadas. Olá. Vou fazer interact. Ai que parada. Bora. 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 Regroup antes de nós. Doc, vá atrás de nós. Eu quero a tua ass. É. É. Eu quero a tua ass. Olha. Quem é que disse? Foi o fodelhão. Foi. Claro. Eu quero a tua ass. Vamos. Vamos. Mas... Não havia dúvidas? É bom. Agora bem. Aja de respeito aos gostos. Olha o samurai che. Ora bem. Pumba. Na infada aqui na infada ali. Ai tudo deito oh. Pumba. 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 Por isso é Sandra, mas no nível 2 Ah é? Ah, tu estás aqui atrás do barulho Ah, 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 ah Isso é só promessa Pois? Aqui é um bridge Olha, vem aí a chicanada É um bridge de apanhar ou de... É para abrir Anda aqui até comigo Que susto, Dani, confundi o gajo com um zombie atrás de nós Anda cá Eu já fiz isso para ele duas vezes Quase que eu estava para ele Fala, fala, mas vem me cuidar Não, já conheço E estás com sorte Vou poder ter deixado ali Oh Ah, secundário Doors são motorizadas Balcony, ali Balcony, ali Balcony, ali Pode estar a fadilhar... O meu irmão Você vai ver um outro lado A ponta Mas eu não estou a ativar nada Pois, eu estou a buscar aqui as cenas Por ser que eu estou para trás Eu estou a ter a certeza que... Alguém precisa de granadas Está tudo morto Está tudo morto Oh, quem ativou isso? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tem de ir para aí... Oh, meu Deus Ninguém ativou, se calhar é o tempo Até nós não podemos estar muito tempo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Vamos lá E está um Bomber comigo também Bomba Olha, vai lá O Bomber matou o... Pessoal O gajo estava a morrer O doutor O gajo estava a morrer O doutor Tipo, vocês esqueceram-se dele Eu fiquei cá atrás, acho que é diferente Nem sei se eu conseguisse ir para aí Pessoal, eu preciso te ajudar, meu O gajo vai morrer e eu também Estava no chão o gajo, meu Agora nem sei vê-lo Está aqui ao meu lado Ah Ah Pelo disso, precisava de um segurança a sério Oh, fogo Olha, fui logo Estávamos lutando muito contra nós Ainda porque é infectada Vambora, subida Não vale a pena estar aqui à espera da wave É, é porque Eu estou a ficar sem munições outra vez Foda-se Vamo lá Vou fazer interact Nesta vez Olha, estou fazendo um breaching Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá A Sandra só é segurança de primeira categoria Oh, olha-me para a outra Festa também Tá bom, vamo lá 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 Não sei Eu não posso fazer essa passada E nós precisamos de uma alternativa Oh, refil aqui Não sei o que preciso Só que eu Se eu for esse Eu for esse special obstacle Eu o Bunk Refil é na próxima Não devemos parar Não devemos parar Eles vão morrer pelo caminho Menos esse Oh, graças Estou em mim Eu confiei, acho que eles iam morrer todos. E vão. Aqui. Eu fui destino. Deixa o Bull passar. Pomba. Já foi. Ok, onde é que está o Speakerman? É para ir por onde? Por aqui. Por aí ou por onde? Eu não sei, eu estou à procuração de... Eu acho que é para o outro de baixo. Vejam as costas. Onde eu estou? Vocês vejam as costas. Ele é muito lento, velho. Vocês deixam um malta no chão que está viva. Viva, por assim dizer. Desgraçado, meu. Ai, como que era? Vamos lá. Não é por aí Sandra? É. Não tem aqui nada, está tudo vazio. Os mortos comeram as armas todas. É um dos mortos. Voz, vamos lá, vamos lá. Algo, vamos lá. Onde está o caminho? Vamo lá. Venha aqui... O que é que é que eu vou explorar? Está a nadar. A gente não viu. Obrigada. Coisa, anda lá, Mel! Você está a dar medo? Para enganar! Não é para ver o... Eu estou à procura de... Porque estamos a andar tanto Andai, óbvio! Eu e o Dani e o velho já estamos aqui, né? O caralho! Eu vou... Eu tenho que salvar a vela da minha vida Pronto, já acabou a festa Reloading! Ele ouviu-me a dizer que vinha aqui e fugiu logo, viste? Acho que é muito estranho, este espaço aqui tão grande não ter nada E eu tenho, tá? É tudo vazio Veja, eu também Eu escolhi... Aqui por alto Encontrei uma craze E a arma não entendo nada Eu vi algas no chão, se alguém quiser tem fome Pronto, vamos embora então Porque por acaso dava jeito, encontraram credito para munições e assim... Os mencês estavam ali atrás Para gastar tudo? Quem é que está a disparar para o gajo? Ah, era eu Oh velha-me, Santa Maria Queres fazer com que a gente perca a missão a matar o gajo, é isso? Isso era lindo Lá por cá também fiz isso Quer dizer, eu ia deixar um zombi andar a correr atrás de mim sem matar Era a primeira viagem Não, mas isso por norma não é um zombi, é tua irmã Oh meu Deus Estas bolsas não podem entrar aqui Isso foi um massacre Ok, está aqui uma metralhadora de calibre 50, mas não dá para subir lá para cima Eu tenho uma... Está para fazer refil aqui Ah, mas é para quem gasta munição Quem não gasta... Eu uso fracos Ai meu Deus Há pessoas que... Era a pegar na minha pau Olha, está aqui uma bazuca Keep them coming, keep them coming Oh Sandra Quem é essa vida? Qual vida? A minha vida está boa Está, está há meio A tua está há meio A minha está fixa Oh pai, é pena não dar para ir para esta metralha aqui em cima, caralho Mas vamos começar? Ok Está ali, anda, o que melhor está a nascer para trás de ti Está ali, está ali Espera aí, tem umas... Umas... Estão embora, eles morrem Ficou para trás? Ficou para trás? Ficou para fazer um churrasco Ficou para trás, atrás Há um bola atrás? Vai, sem poder morrer Ficou para trás É fácil Não, que agora vou ficar munição. Não fiques muitas vezes para trás. Fica perigoso. Eu gosto de coisas assim perigoso. Eu estou à frente. Mas bem, eu continuo na esperança que vai ter aqui um brilho no meio do esporte. Mas o jogo está contra mim. Estamos todos? Não, olha, tem aqui gente. Tem que mexer a vida. Tem aqui um Rayfield também. Oh, caralho. Tem aqui um... Era aqueles da... Da Strachana, sim. Estão indo para as basicidades. Oh, aquele cabrão quer... Não tem... Não tem... Não tem... Quem quiser trocar de... Armas... Não tem algo... Espere... Estes ali, tens ali. É verdade, quero ver se for. Tem ali, tens ali. Vê se for. Está aí, deixa eu me guardar aí. Obrigado quem me pegou foi. É, não fui eu. Olha, eles a querem todos aqui. Não sei se vocês estão a ver, eles a querem aqui em baixo. Pessoal, temos que ir buscar as segundas partes de cá. Já fui buscar umas. Ricardo, bora. Pega, pega. Anda. Vocês estão a ver aqui? Olhem aqui, nesta paisagem. Boa. Sim, sim. São pouquinhos. Agora nós temos que pegar nas cenas do carro e que eles cheguem todos. Sim. Só tem um minuto e cinquenta. São oito partes, sete. Ora bem, vou interagir então ali. Sete partes? Vamos embora pessoal. Tem aqui duas. Olhem um. Tem aqui a outra parte para entregar. Entreguem todas. Eu não consigo levar as duas. E aí é ela a ficar. Bingo, traga as partes. Anda Sandra, anda para outra. Eu estava, não, eu estava a defender o cara. Estou aqui me chamando. Está deu a coisa ao fundo. Estão um cara a ferrar. Pessoal, é preciso de alguém defender o gajo, ele estava no chão. Estou a defender o Dany. Acabou de levantar a parte do carro. Pronto, então estou aqui. Onde é que está a próxima parte? Está logo. A cena é o coisa, o que está aqui aos berros, eu não consigo matá-lo porque o que está a longe. Estou com a caçadeira. Se vieres para aqui, por exemplo... Eu vou matá-lo daqui. Eu vou e mato. Eu mato facilmente. Pessoal, eu estou a dar cover ao gajo, senão eu esqueço. 30 segundos para o wave. Há ali uma, Dany. Já o mataste? Não. Já, já, já. Eu já estou a levar a parte comigo. 30 segundos, posso arme. Tem ali outra para fazer arco. Vai lá fundo, Sandra, vai lá. A onda, a onda. Posso ir? Pode. Eu vou contigo. Faça um cover que os gajos estão a chegar, estão a chegar. Estão a chegar. Estou reloadando. Temos uma bola. Já está. O que é? Dani! Double never wins, mate. Quantas faltam? Então, falta uma. Ah, e é? Onde é que está? É aqui. É aqui. Eu não estou. Aliás, está fechado deste lado. É aqui. Ok. Malta. Malta, encher munições. Pessoal, mexam-se. Há vez. Tem uma manta para vocês. Sandra, vem encher. Chega ali. Calma, calma que a gente... Calma. Espera aí, eu vou. Já enchi, já enchi. Estou cá. Já? Estou aqui à venta. Chega. Não, cai lá. É do outro lado. Não é aí mesmo. Não é por aí. Deve ser alguns já aqui por dentro. É preciso entrar em algum sítio para lá chegar. Estamos fodidos. Se vocês nos... Bem, vão encontrar... Olha, está aqui esta. Eu vou pegar nesta aqui. Pronto. Eu tenho, aqui eu. Vem em! Me acham-se. É, eu apanhei, Sérgio? Já apanhei. Já apanhei. Já apanhei. Já estou a chegar. Só, eles vêm em 150 agora. Tudo bem-se. Bob, a gente vai né? Pera-se a sair! Pera-se. Vamos lá, podemos não nos meter nos frente com os outros. Vamos lá. Tive-se. Reloadado. Tive-se a correr... Tive-se a correr... Tive-se a correr. Tive-se é o bateu... Tive-se... Tive-se! Tive-se aаться... Vai, vai, vai! Estou indo! Estou muito lento! Você não tinha chaves? Você não tinha chaves? Ei, olha lá! Ei, eu não tenho cartas! E eles só estão habituados a conduzir o Movil a discutir-nos! Opa! Aqueles mata velhinhos! Fanda-me que bicho!